Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em Resident Evil 5, primeiramente peço desculpas aí pela minha voz roca. Mas é isso aí, vamos continuar aqui com a série. Tô aqui com o Mike. E episódio tranquilo? E vamos lá continuar, galera. Fiz as melhorias aqui nas armas, né? E vamos ver o que vai rolar hoje. Boa, vamos lá. Vamos lá. Eita. Isso aqui não tá me tirando bem, hein? Olha o negócio no chão, cara. Olha o tamanho desse corredor, velho. Nossa, que bizarro. Ih, mano. Ninguém sabia que ia acontecer isso, né? É. Corre, velho. Droga, droga. Quase errei, velho. Boa. Nossa, que sacanagem. Corre. Corre, mano. Ai, caramba. Salvei você, velho. Salvei você, velho. Ah, caramba. Uhul. Ó. Perfeito. Boa. Ponto de controle. Foi frenético ele. Foi. Descê, então. Deixa eu ligar o mapinha aqui já. Ué. Ah, é aqui. Ah, tem umas cordas aqui, né? Vamos lá. Boa. Beleza. Eu acho que não tem nada aqui pra trás, né? Acho que não, né? É um lugar bem pequeno, né? É. Vamos lá. Olha o tamanho desse lugar, velho. Nossa. E agora? Ih, aqui tem muita coisa pra explorar, mano. Aqui tem, hein? Nossa, eu tô com um pouquinho de munição de pistola, velho. O que tá de boa? Vamos ver aqui. Deve ter alguma coisa aqui. Ah. Tem alguma coisa roxa ali na frente, ó. Ah. Pelo outro lado. Tipo uma estátua, né? Sim. Tem uma verde ali. E... Um bãozinho aqui. Ah. Ih, mano. Não é pra cá, não, hein? Não. Deve ter algum tesouro ali naquele baú. Sim. Tomara que seja coisa boa, velho. Ó, tem lá uma coisinha lá do outro lado, hein? Aham. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma escada aqui. Comissão de rifle aqui. Boa. Ih, reto aqui. Vamo lá. Eu vou pra esquerda. Eu vou pro outro lado. Ai, não vou pro outro lado, não. Vamos ver. Oh, eu acho que é uma arma. Vamos ver. Nossa, um lança-grenada. Não posso pegar. Droga. Não, pode pegar. Ah, não tem espaço. Não tem espaço. Boa. Tá com a responsa aí, hein? Vixe, mano. Olha, 12 munições, hein? Boa. Ah, mas eles tão dando essa arma grande e já sabem, né, velho? Sim. Ah, ó, tem que puxar um bagulho aqui, ó. Ah, tem que ir do outro lado ali, tá vendo? Sim. Você vai lá? Vou. Espere um pouco pra não precisar ficar fazendo barulho, hein? Aham. Agora, como é... Como é que a gente vai lá agora? Será que é por aqui mesmo? É aqui mesmo. É aí, né? Vamos lá. Olha que bizarro. Não tem nada aqui, não? Não, GG. Bora. Bora. Mexeu a cabeça do boneco. Opa. Tem que puxar lá agora. Safira. Só isso, velho? Puxa. Só isso. Aqui não tem nada. Ou tem? Acho que não. Ah, tem aqui, ó. Nossa, nem vi. Tem uns morcegos ali. Kit médico. Não compensa matar eles, né? Não. É, tem que subir de novo. De novo? Essa escada não tinha antes. Não tinha, né? Foi essa que abriu. Que bizarro. Ó, tem alguma coisa aqui, hein? Ah. Ó, vamos pegar aqui, ó. Tá. Tô indo. Pera aí. Vem cá. Não tem mais nada pra lá, não, né? Não. Vamos ver. O que que é? Uou. Uou. Pega aí. Ídolo. Uou, esse deve vai valer bem, hein? Sim. Bora. Opa. Opa. Nossa. Por enquanto, tá tudo calmo e tranquilo. É. Nossa, mano. Já fiquei perdido agora. Nossa, velho. Não tô entendendo mais nada. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Tem que voltar aqui. Eita, nossa. Foi só falar, velho. Aqui tá de boa. Pum. Nossa, assim, ó. Ih, esses índios aí de novo, velho. Nossa, esse bicho é chato, velho. Olha, mano. De onde que tão vindo? Ali, ó. Ó, acerto que tá com a besta na mão. Filha da mãe. Acertei. Toma. Toma. Ó, acerta no bagulho ali pra explodir, velho. Onde? Não, de boa. Naquele ali é o que tá com o seloço de fogo na mão. Eu tô vendo se não tô vendo aqui pelas costas, velho. Pode deixar que eu cubro aqui. Ui, uma galera, velho. Que isso? Volta, volta, volta. Boa, velho. Nossa. Apertei o botão errado pra esquivar. Uh. Tá de boa ainda. Cuidado. E nasceu o bicho na cabeça dele. Isso. Maravilha. Venha. Munição de rifle aqui. Boa. Vou pegar aqui o ouro. Uh. Ó o maluco aqui, velho. Odeio esse que tem escudo. Rifle. Boa. Tô escutando mais, hein. Olha lá. Tá vindo ali, ó. Deixa eu vir, deixa eu vir. Ah, já era. Ó o maluco ali com a... Com a besta. Não. Calma. Ah, achei. Já era. Boa, mano. Tem mais, hein. Tem mais, tem mais. Ui, caramba. Sai. Não dá pra ir pra cá. Boa. Já era. Acabou a música, hein. Uhum. Fuça tudo aí atrás de item. Tá. Tô subindo aqui de onde eles estavam vindo. Ó, tem dois... Vasos pra quebrar. Munição de rifle. Nossa, munição de pistola tá escassa, hein, velho. É, eu... Eu tenho 20. Ah, carrega aí. Ah, já dá. Já tá no máximo. Tá de boa. É, eu acho que aqui não tem nada, hein. Ui. Dei uma enroscada aqui. Tô olhando pra ver se não tem nenhum tesouro perdido. É, pelo jeito não. Por onde você foi? Eu desci aí. Lá por onde os zumbis estavam vindo. Zumbi, sei lá. É zumbi, né. Acho que você desceu por aqui, né. Desceu e subiu? É... Tem alguma coisa pra puxar aí? Tem. É aqui mesmo. Então vamos puxar. Pros lados aí não tem nada. Ou você nem viu? Tem. Tem ali, ó. Tem um roxo aqui. Tem mais seis ainda, velho. Ó, aqui o baú, aqui, ó. Sério? Aqui, ó. Ah, aqui eu nem vi. Ah, esse aqui é a carga de luz pra colocar na louça granada. Ah, sim. Legal, hein. Ah, ali é o outro. Não. É, aqui dá nada mesmo. É, esse aqui não... Ah, peraí. O que dá pra fazer aqui? É só um? Opa. Não dá pra apertar esse aí, né. Ih, pior que dá, mano. E qual que é o outro? Olha lá, aqui. Esse daí também dá? Pois é. Vamos puxar esse aí. Vamos. Bora. Ah, tá. Opa. Tô pazio. Ali não vai dar pra puxar, velho, porque só tem um, né. É, não. É que a gente... É que tem outro, né. Onde que é, será? É que tem que achar algum outro que é único. Eu acho que é descendo aqui. Vamos lá. Vamos lá ver. Autospuzzle, mano. É. Beleza. Vai pra que lado? Eu vou pra direita. Ih, achei um que é único aqui, hein. Ah, um vai ter que puxar em cima e outro embaixo, eu acho. Certeza. Tá, eu vou vasculhar esse lado aqui, vamos ver. Boa. Muito gold. Tem bomba de proximidade aqui. Você quer? Ih, mano. Então vai vir alguma coisa, hein. É. Quer saber, mano? Vamos colocar aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Ah. Eu tô sentindo que a hora que a gente puxar isso aqui, ó, vai dar zica. Coloca aqui, ó. O quê? Coloca a bomba de proximidade aqui, ó. Mas eu não tenho espaço pra carregar ela. Ah, onde que ela tá, então? Tá ali? Eu não tenho também. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer alguma coisa. Não dá. Você tem granada de luz? Tem a que é pra colocar na coisa, né. Ah, tá. Na granadeira. Bom, vamos lá. Sobe lá em cima, vamos puxar de uma vez. Tá. Tô indo lá. Aqui não tem nada. Aqui também não. Muito bem. Ih, mano. Eita porra. Tem bicho aí? Corre. Eu escutei, velho. Ih, mano. Bicho, zumbi, de tudo, velho. Deixa comigo. Vem pra cá, vem pra cá. Sai daí, sai daí, velho. Boa. Gastar essas granadas logo. Sim, mano. Lá atrás. Boa, mano. Zumbi. Eita porra. Ó o maluco, velho. Que isso? Degolir. Boa. Degolar, sei lá. Dei errado. Olha aqui. Ó o maluco, pra onde você tá indo? Toma. Cuidado aí, hein. Pra não ficar preso. Onde esse cara tá indo, velho? Cuidado aí. Boa. Toma, arrombadinho. Tô indo aí junto com você. Boa. Nossa, velho. Boa. Deixa eu ver as costas aqui, tá de boa. Uh. Morreu. Boa, consegui esquivar. Boa. Isso. Ô, arrombadinho. Aqui, ó. Acho que tá de boa, hein. Opa. Tem uma aranha aí, velho. Aqui, ó. Toma aí. Nossa. Eu precisava de espaço pra munição de pistola, velho. Tô com muito pouco. Filha da mãe, essa aranha, velho. Ah, maldita. Sai daqui. Boa. Granada incendiária, hein. Vamos pegar. Beleza. Aqui, munição. Deixa eu recarregar aqui. Eu posso pegar. Peguei. Sete. Tá de boa, por enquanto? Tô. Beleza. Vamos puxar aqui a parada. Tá, vou subir lá agora. Acho que agora... Vamos ver. É, agora acho que não veio nada. Beleza. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Puxei. Puxei também. Eita. Beleza. Muito bem. Pra onde que é mesmo? Pra cá. Você tá descendo? Tô. Se encontramos. Bora. Boa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Dá pra subir aqui um pouquinho. Não tem nada. Ó, tem mais dois pra puxar aqui, hein. É. É a única alternativa. Vamos lá. Bora. 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 Opa. Acho que é isso aí, hein. Sim. Pra onde que vai agora? Aqui, ó. Não. Ih, mano. Mais um? Ih, ferrou. Ferrou, velho. Ai, caramba. Corre, mano. Ui, não dá pra sair daí, velho. Não dá mesmo. Dá sim, velho. Tem escada aqui. Aonde? Aqui onde eu tô. Nossa, velho. Fiquei preso. Ó, tenta vir. Abre o mapa e vê onde que eu tô aqui, ó. Toma. Ah, achei. Manda vir, manda vir. Venha. Roubado. Boa. Ataquei fogo nele. Ah, tem que ir atrás e atirar, né. Não adianta. Lembra? Sim, sim. Lá, ó. Ih, gosma verde, velho. Ferrou. Toma. Tem que atordoar e ir lá atrás e atirar ainda, hein. Ui, caramba. Vai lá. Caiu. Atira. Calma, calma, calma. Toma. Já era. Boa. Ô, cadê a recompensa? Gema da alma. Boa. Fechou. Maravilha. Faltou três. Fechou. Combinei ali com as de luz. Maravilha. Granadeira é muito útil, hein. Sim. Salvou a pele. Salvou. Tem nada aqui pros cantos, será? Acho que não, né. Acho que não. Bora. Bora. Mais um morcegão. Mais um morcegão. Chegamos. Chegamos. Opa. Boa. Opa. 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 Eu estava surpreendida que as Fláguas eram tão sucesso. Quando você chegou, eu tive minhas dúvidas. E agora, Ouroboros está completado. A sua posição no Tri-Cell está segura. Oh... Eu tenho que olhar para algo muito maior. Você vai precisar de um parceiro, certo? Alguém adequado para te juntar em seu novo mundo? Eu acredito que eu tenho provado que eu estou valendo, não? Talvez você tenha. Eu tenho que olhar para você. Parece que seu velho amigo, Chris Redfield, está vindo para você. Eu me sinto preocupação? O plano está no final, mas eu não vou tolerar descanso. Eu não vou tolerar descanso. Eu tenho que ser um deus. Essa direita é agora minha. Eu acredito que eu deveria agradecer a você, Spencer. Vixe. Olha aí. Que sinistrão, hein? Sim. Olha. Fim do capítulo. Maravilha. Encerramos aí com sucesso. Boa. Então é isso aí, né? Isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Fala um tchau aí, Mike. Fala, pessoal. Se você está gostando da série, deixa sua avaliação, né? Que é bastante importante. E até a próxima. É isso aí, galera. Então a gente se vê no próximo vídeo de Resident Evil 5 partindo do capítulo 4.2. Eu acho que é isso. Beleza. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Falou!